Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vacina de Oxford, que será produzida pela Fiocruz, é distribuída para os estados. A campanha tem o objetivo de divulgar os benefícios da vacinação contra a Covid-19. O maestro Tom Jobim, se estivesse vivo, completaria 94 anos. Música Não saia daí. A gente volta já. Música A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a vacinação contra a Covid-19. A Fiocruz libera 2 milhões de doses e o governo do estado começa a distribuição do imunizante. O estado do Rio de Janeiro recebeu 176.220 doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Esse material foi cedido pela Fiocruz, que recebeu 2 milhões de doses vindas da Índia na última sexta-feira. O governo do estado já iniciou a distribuição do imunizante para 88 municípios. O transporte foi feito por seis aeronaves. A prefeitura vai realizar uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19 na quarta-feira. A cidade recebeu 76 mil doses da vacina de Oxford. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, profissionais de saúde com 60 anos ou mais devem procurar uma das 236 clínicas da família até o dia 3 de fevereiro e centros municipais para tomar a vacina. A Secretaria também espera finalizar a vacinação de funcionários de urgência e emergência. A Fiocruz espera receber até o dia 8 de fevereiro o lote do insumo para a fabricação de 7 milhões e meio de doses. No último sábado, a Fundação realizou uma solenidade para a recepção das vacinas e imunizou 10 médicos. A pneumologista Margarete Dalcomo foi vacinada. Muito agradecida a Fiocruz por ter me convidado num momento tão simbólico, momento de esperança, de passar uma mensagem muito positiva para todos que estão nos ouvindo, nossos companheiros de trabalho, nossos colegas, profissionais de saúde, a população brasileira. E haverá de chegar o dia em que nós faremos realmente uma grande celebração, quando a Fiocruz iniciar sua linha de produção e nós tivermos vacinado uma grande proporção da população brasileira, que é o nosso objetivo no controle dessa epidemia. Portanto, eu só tenho a agradecer a deferência da Fiocruz que tem me convidado nesse dia e nós continuaremos a fazer nosso trabalho de médico, nosso trabalho de comunicadores, auxiliando a Fiocruz e auxiliando a população brasileira a entender o que está acontecendo e essa mensagem positiva de confiança. A Secretaria Municipal de Saúde lembra que apesar da chegada das novas doses da vacina, as pessoas não devem procurar os postos de vacinação. Como você assistiu na matéria, a imunização ainda está restrita aos profissionais de saúde e aos grupos específicos. Um movimento criado no interior de São Paulo está ajudando as pessoas a divulgar os benefícios da vacinação contra a Covid-19. A campanha ProVacina tem o objetivo de ajudar o cidadão a criar argumentos para tentar convencer quem não acredita nos efeitos da imunização. Com o objetivo de combater a desinformação sobre a vacina da Covid-19, entidades e organizações se uniram para planejar e coordenar atividades conjuntas. Esse é o papel da União ProVacina. Eles criaram material para mídias digitais com foco no movimento antivacina. Sobre esse assunto, eu converso com o Assin Said, membro fundador dessa organização. Muito obrigada pela participação e eu gostaria de começar perguntando como é que é o trabalho de vocês. Bem, o trabalho da União ProVacina e do Todos pelas Vacinas, que é a campanha que está reunindo, várias iniciativas de divulgação científica e de sociedades brasileiras de ciência, como a Sociedade Brasileira de Minologia e a Sociedade Brasileira de Virologia, tem sido juntar, coletar informação, coletar materiais de educação, materiais educativos sobre vacinas para educar a população de uma forma tão séria, assim, então a gente tem vídeos, áudios, perguntas e respostas de forma escrita, então temos um conteúdo com diversos formatos para serem acessados pela população, seja de qual nível, seja a pessoa que não terminou, por exemplo, o ensino fundamental, não terminou o ensino superior, a gente criou um conteúdo para ser acessível para todo mundo e a gente tem também feito o trabalho de levar essa informação de uma forma muito mais identificável, dar uma identidade maior para essa campanha. Então a gente tem feito o trabalho com atores famosos, atrizes, artistas como a Laerte, por exemplo, que fez uma obra para a gente e outras pessoas que fazem ilustração, por exemplo, com o Zé Gotinha, para levar essa cara mais íntima e mais popular da vacina para as pessoas que têm se perdido muito esses tempos. Na sua opinião, como cada cidadão pode fazer a sua parte no combate à desinformação e a essas notícias falsas sobre a vacina? Bem, desinformação existe sobretudo, mesmo o básico de usar máscara, de passar álcool gel, se é necessário ou não, mas a desinformação sobre vacinas da Covid-19 cresceu desde, tem crescido bastante desde o primeiro anúncio das primeiras vacinas no primeiro semestre do ano passado, né? Então, a gente tem visto muita adaptação de discurso anti-vacina, do discurso negacionista que envolve conspirações anti-vacinas, agora com as vacinas da Covid-19. Então, por exemplo, tem muita fake news que está circulando até hoje e circula desde o primeiro semestre do ano passado, de que vacinas da Covid-19 vão alterar o DNA, de que vacina, se a vacina da China vai te fazer mal, se a vacina, por exemplo, a vacina vai diminuir o seu sistema imune, você vai, sei lá, começar a pegar um monte de doença, tem muita fake news sobre vacina que foi adaptado do discurso anti-vacina antes mesmo da Covid-19. Então, muito do que a gente tem feito também tem sido criar materiais, conteúdos em diversos formatos, respondendo essas fake news. Então, tem fake news sobre vacina, altera o DNA, a gente explica o que é o DNA, por que ele não consegue ser alterado por uma vacina, por que a gente tem informação pra caramba há anos de que isso não vai acontecer. Por exemplo, a vacina da Covid-19 foi desenvolvida em pouco tempo, em um ano, menos de um ano, mas mesmo assim a gente consegue garantir a qualidade, eficácia, segurança dessas vacinas. Então, a gente tem vários materiais curtos, bem acessíveis pras pessoas lerem, elas ficarem imunizadas contra essa desinformação. Então, basicamente, uma vacina contra a desinformação. Só pra esclarecer pra quem tá nos assistindo, o que vocês chamam de negacionismo são as pessoas que se recusam a tomar a vacina, não é isso? Exatamente. A gente chama de negacionismo a esse movimento de você negar a ciência, negar consensos científicos, por exemplo, que existe aquecimento global, que medicamentos fazem bem, por exemplo, que as pessoas acreditam que todos os medicamentos fazem mal, e vacinas também fazem mal. E a gente tem evidências que isso não é verdade. Então, é basicamente, é diferente do ceticismo, que muita gente usa essa palavra. Ceticismo, a gente tem na ciência. Então, você tem, você publica alguma coisa, você tá falando que um medicamento, uma vacina funciona, a comunidade científica é cética que vai avançar. Bem, mostra o estudo pra gente ver. Agora, o negacionismo é assim. Você mostrou o estudo? Tá, eu não vou aceitar, porque eu não quero. Esse é o negacionismo. É basicamente essa diferença. Assim, explica pra gente como é que tá sendo divulgado esse material de vocês. Bem, o nosso material tá sendo divulgado pelas redes sociais, especialmente, né? Então, a gente tem feito os artistas que convidamos, as personalidades que convidamos, tem feito os vídeos pra divulgar nos próprios canais de YouTube, das redes sociais e tal. Mas a gente tem feito bastante trabalho pelo WhatsApp. Então, todo material que a gente produz, a gente compartilha pelo WhatsApp, porque a gente sabe que a capilaridade, como essa acessibilidade desse conteúdo, é muito maior nessa rede social. E também, a gente tem, na quinta-feira, quando foi o dia da campanha, foi dia 21, nós fizemos um tuitaço, junto com vários grupos de divulgação científica, um grupo de K-pop também, que foi uma coisa bem interessante, que a gente chegou em primeiro lugar do Twitter. Isso foi muito interessante, porque deu uma visibilidade enorme, com mais de 50 mil interações, e provavelmente isso não ficou só no Twitter. Isso deve ter sido compartilhado para outras redes sociais. A gente viu que isso também teve muito impacto no TikTok, no Instagram também. Então, esse conteúdo tem sido compartilhado de uma forma bem interessante, bem massiva. Mas a gente sabe que tem um longo caminho para chegar às pessoas que a gente precisa, que são as pessoas mais vulneráveis, não só a desinformação, mas como a Covid-19 também. Está ótimo. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Durante o final de semana, a Prefeitura intensificou as fiscalizações pela cidade. Pelo menos três estabelecimentos foram interditados. A Prefeitura interditou o Parque de Diversões Play Kid, na Vila Kennedy, em Bangu, zona oeste da cidade. Não havia licenciamento sanitário. A ação também notificou 35 quiosques irregulares e desfez três ligações clandestinas de água e energia elétrica, que abasteciam parte do comércio e alguns brinquedos. Esta é a décima interdição realizada por equipes integradas da Prefeitura desde o início das ações de combate à Covid-19. Na Zona Norte, a Prefeitura interditou três estabelecimentos e registrou 13 infrações sanitárias em ações noturnas, na Vila da Penha, Vista Alegre e Ilha do Governador, a fim de impedir aglomerações e outras irregularidades. Os alvos foram bares, restaurantes e casas noturnas. No sábado, a Prefeitura interditou três estabelecimentos e aplicou 17 multas e removeu 141 veículos por estacionamento irregular. Somente no sábado, foram apreendidos 600 itens irregulares, como bebidas, produtos falsificados e botijões de gás. E você vai assistir no próximo bloco. O maestro Tom Jobim, se estivesse vivo, completaria 94 anos. Economia. A Agência Nacional de Saúde e Suplementar autorizou o aumento dos planos de saúde. O Procon Carioca está auxiliando as pessoas a renegociar esses reajustes. Os planos de saúde podem até dobrar de preço em 2021. Já a partir deste mês, a ANS autorizou que as operadoras cobrem o valor relativo aos reajustes anual e de faixa etária de 2019, que foram suspensos no ano passado devido à pandemia de covid-19. O Procon Carioca está à disposição dos consumidores para auxiliar na negociação com essas empresas. A Renata Rubac é coordenadora do Procon Carioca e nos orienta a ficar atentos, porque essas novas atualizações já estão em vigência, mas há regras para isso. Quais são, Renata? É isso mesmo. Apesar de mantido o estado de calamidade pública, a suspensão que antes tinha sido autorizada pela ANS deixou de valer. Então, a partir de agora, as operadoras de plano de saúde já podem, a partir de janeiro, cobrar esse reajuste retroativo, é um valor que deveria ter sido cobrado no ano de 2020. Só que essa cobrança tem que seguir algumas regras. A principal delas é que essa cobrança não pode ser do valor integral do reajuste, ele vai ter que ser parcelado em pelo menos 12 parcelas. Então, aquele consumidor que receber a cobrança, de repente, de forma integral, um boleto, ou que tenha dificuldade também para fazer esse parcelamento, em razão da pandemia, teve a renda da família comprometida, pode sim negociar um valor até mais atrativo com a empresa, fazer um parcelamento maior, é sempre possível uma negociação. E o Procon Carioca está sempre disponível, se colocou à disposição, exatamente para auxiliar esses consumidores que precisarem dessa flexibilidade nesse momento difícil que a gente está vivendo aí da pandemia. Os reajustes autorizados são aqueles anuais, que já são previstos, e também de mudança de faixa etária, não é isso? E tem uma diferença, né? Por exemplo, o valor máximo não pode ultrapassar 8,14% para os planos individuais, só que os planos coletivos não têm um teto. Exatamente, os planos coletivos, infelizmente, não têm essa regulamentação de um limite de reajuste, ele vai sendo reajustado de acordo com a sinistralidade daquele contrato, daquele grupo específico. Os planos coletivos, eles são aqueles que são normalmente negociados entre os empregados das empresas, para os seus empregados, ou aqueles por entidades sindicais, entidades de classes, que são esses planos que a gente não consegue ter, tem uma intermediação, não é direto o consumidor contratando com a operadora, como acontece no plano individual. Para o plano individual, a gente tem esse limite, então não pode ultrapassar 8,14% de reajuste. Para os planos coletivos, a gente tem observado, apesar de não ter uma regra específica de limitação de reajuste, mas tem girado em torno de 19%, às vezes passando um pouco de 20% de reajuste. É a média que a gente tem apurado aqui nas reclamações que a gente recebe aqui no Ombro. É bastante, né, Renata? Agora, foi o que você falou, uma solução é negociar, e para isso o Procon Carioca se coloca à disposição para fazer esse meio de campo. Com certeza, o Procon Carioca é um canal para auxiliar os consumidores, também, que estejam precisando, não só para plano de saúde, desde o começo da pandemia, a gente já vem fazendo esse trabalho, auxiliar os consumidores, auxiliando os consumidores a negociar os seus contratos. É possível, nesse momento, a gente tem um motivo que justifica essa negociação, que é o próprio estado de calamidade, a pandemia. Então, o Procon Carioca tem essa expertise técnica para auxiliar aquele consumidor que tenha maiores dificuldades, para identificar se está tendo alguma abusividade na cobrança, porque esse cálculo do reajuste tem que ser de acordo com o aniversário do contrato. Então, às vezes é uma questão um pouco complexa, o consumidor pode ficar na dúvida de como fazer esse cálculo, saber se esse reajuste está certo, se ele está errado. Então, tudo isso, o Procon tem capacidade para auxiliar e para ajudar e orientar da melhor forma os consumidores. Inclusive, as reclamações podem ser feitas pelo 1746. Isso, o Procon Carioca atende por vários canais, através do 1746, que é a central de atendimento da Prefeitura do Rio, mas também atende através das redes sociais, do órgão, site do Procon Carioca. Todos os nossos canais estão disponíveis, e ter à disposição para os consumidores entrarem em contato e buscar auxílio do órgão. Renata Rubaco, muito obrigada pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Obrigada, até a próxima. Educação. O governo do Estado anunciou que está aberta a segunda fase de matrículas da rede de ensino. Para se inscrever, basta entrar no site matriculafácil.rj.gov.br. A Secretaria Estadual de Educação disponibilizou os telefones da ouvidoria para tirar dúvidas dos interessados. Anote aí, 2380-9055 ou final 9160. O segundo domingo do Enem bateu recorde de abstenções. Foram mais de 3 milhões de faltas. Os candidatos podem pedir a reaplicação das provas até a próxima sexta-feira. Simone Braga traz as informações. Os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 que tiveram o diagnóstico de covid-19 ou aqueles que foram prejudicados por problemas logísticos, como salas lotadas, terão até a próxima sexta-feira, dia 29 de janeiro, para pedirem a reaplicação da prova. O pedido deve ser feito pela página do participante. O endereço é enem.inep.gov.br. A reaplicação das provas está prevista em edital do Enem e ocorre em todas as edições. Os concorrentes que pedirem a reaplicação da prova terão seus pedidos analisados pelo Inep. E os candidatos devem acompanhar se a solicitação foi aprovada ou reprovada na página do participante. Os pedidos serão analisados caso a caso. Os resultados serão apresentados no dia 12 de fevereiro e vão estar disponíveis também na página do participante. A reaplicação da prova será nos dias 23 e 24 de fevereiro. A partir de março, a Defensoria Pública vai atuar nos finais de semana nas comunidades do município. O projeto Defensoria em Ação nas Favelas tem o objetivo de oferecer serviços jurídicos gratuitos à população dessas regiões. A necessidade de garantia de direitos não respeita pandemia ou distanciamento social. Muitas vezes a sociedade se vê sem ter a quem recorrer. Nas comunidades, então, a situação é ainda pior. É como se os direitos e deveres do cidadão garantidos pela Constituição não existissem. Para ajudar a aproximar o Estado das comunidades, a Defensoria Pública está lançando um projeto de assistência jurídica à população mais vulnerável. O projeto Defensoria em Ação nas Favelas vai possibilitar que os defensores tenham maior conhecimento sobre as demandas dos moradores. O lançamento aconteceu no último fim de semana na Vila Kennedy. A ideia dessa aproximação surgiu há pouco mais de dois anos, segundo um defensor-geral do Estado. Esse movimento surge em 2018, quando o Rio de Janeiro tem uma intervenção federal militar e, a partir da demanda da sociedade, da população, nós criamos aqui, junto com a nossa ouvidoria, o projeto Circuito Favela com os Direitos. Então, toda sexta-feira, defensores, sociedade civil, entidades parceiras iam às comunidades entender, dialogar e verificar como era a atuação do Exército nas favelas. Isso, ao fim da intervenção, terminou. E, esse ano passado, a ouvidoria lança um projeto também que é o Escuta das Favelas e que ela, de forma remota, dialogou com várias comunidades. Todo esse caldo cultural nos levou, no final do ano passado, a desenhar esse projeto que chama Defensoria em Ação nas Favelas. De março a dezembro, a Defensoria estará em uma comunidade do Estado. As lideranças receberão uma capacitação. Elas serão as responsáveis por direcionar as demandas do público aos serviços da Defensoria. Serão atendidas as comunidades da Maré, Complexo do Alemão, Jacarezinho, Acari, Beira Mar, em Caxias, Gogodaema, em Belfo Roxo, Zona Oeste Ampla e no Jardim Miriambi e Jardim Catarina, em São Gonçalo. Por causa da pandemia, no primeiro momento, o atendimento será de maneira remota. Serão oferecidos cursos de triagem, organização, dinâmica, apresentação de pesquisa, protocolos de segurança e capacitação temática com os temas mais comuns. O atendimento, a princípio, vai ser virtual, porque o Rio de Janeiro está vivendo aqui uma explosão de casos. Nós fizemos um projeto piloto no final do ano passado, em dezembro, em parceria com a Redes da Maré, e nós fizemos um modelo de atendimento remoto que funcionou muito bem. Nós fizemos três edições para testar esse modelo. Quando a pandemia reduzir a sua intensidade, enfim, quando nós nos livrarmos dessa tragédia, evidentemente, nós vamos levar a defensoria pessoalmente às favelas, porque é importante também para a cultura da instituição entrar na favela, conhecer a realidade daquela população mais vulnerável. Reeleito para mais um mandato de dois anos à frente da Defensoria Pública do Estado, o Defensor-Geral acredita que é importante compartilhar o conhecimento da instituição com a sociedade para a construção da cidadania, especialmente em tempos de dificuldade como os atuais. A gente tem uma série de projetos de educação para direitos, eu vou lhes dizer um que é o Defensoras Populares, que é a nossa equipe da Coordenação de Defesa dos Direitos da Mulher, capacita mulheres nas favelas, nas comunidades, para que elas se tornem lideranças e, a partir do momento, construam uma rede para diminuir a violência de gênero, o feminicídio. Nós temos os Defensores da Paz, que também é um projeto longo, de sete, oito meses, que capacita lideranças comunitárias, compartilhando noções de direito, onde procurar se o direito for violado, qual é o direito daquela pessoa frente ao Estado, frente a um fornecedor. E também agora nós vamos levar a cultura da mediação. A gente vai lançar o projeto também Mediadores Populares, que a nossa coordenação de mediação vai capacitar moradores da comunidade para que aqueles pequenos conflitos, que muitas vezes desagam numa resolução, às vezes pelo próprio tráfico, pela própria milícia, ou desagam numa ação judicial, que haja uma capacitação, uma possibilidade das pessoas fazerem uma autocomposição. Eu acredito muito nisso, enfim, é um trabalho inicial árduo, mas eu acredito muito nisso na presença da Defensoria e do Estado para fomentar a cultura do diálogo e não do conflito. Além do telefone 129, a Defensoria Pública tem vários canais de atendimento. Também estão disponíveis o aplicativo para celular Defensoria RJ e o site defensoria.rj.def.br. Para os casos mais urgentes, o cidadão pode ir até a sede do órgão, na Avenida Marechal Câmara 314, no centro. Um dos maiores talentos brasileiros, o maestro Tom Jobim, completaria 94 anos se estivesse vivo. O compositor imortalizou canções como Garota de Ipanema e Águas de Março. 26 anos após sua morte, ele continua sendo reverenciado pela sua obra. Caso estivesse vivo, um dos gênios da MPB completaria 94 anos. Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, ou simplesmente Tom Jobim, ainda sobrevoa o imaginário popular com as suas canções. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina que vem de taça O doce balanço pra não iluminar A presença e a influência de Tom são tão fortes que o fim de semana foi marcado por homenagens ao artista. Com transmissão pelo YouTube, Paula e Jacques Morellenbaum receberam Paulo Jobim, filho de Tom, a cantora Maúcha Diné e o baterista Paulo Braga. A homenagem contou ainda com a participação do cantor e compositor Marcos Valle e da cantora Maria Luíza Jobim, filha de Tom Jobim, além dos violonistas Lucas Galvão e Lucas Nunes. No Teatro Prudential, o maestro e arranjador Igor Eça e o saxofonista Renato Arueira acompanharam a cantora Juliane Bodine para interpretar Tom Jobim na série Tributos. Além das lives, Tom Jobim foi destaque no canal Curta, com a exibição do documentário A Música Segundo Tom Jobim, de Nelson Pereira dos Santos e Dora Jobim, neta do maestro. Mas no Rio, o maestro, cantor e compositor não é apenas referência musical. O apelido Tom Jobim virou nome de aeroporto e sua estátua carregando um violão eterniza o gênio carioca em Ipanema. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia. A Câmara Rio Notícias de hoje.